Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo hoje aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês um arrume-se comigo, na real mesmo. Um arrume-se comigo pra um sábado à noite. Hoje a gente vai dar uma saidinha, nada assim demais. Nós vamos na casa dos meus sogros. Vai ter um jantarzinho lá. Então eu vou me arrumar pra dar um pulinho lá. Vai ser uma coisa bem simples, em família mesmo. Então eu não vou me arrumar assim muito. Vou só dar um tapa aqui nessa cara, nessas olheiras, nesse cabelo, que só por Deus. E decidi ligar a câmera e compartilhar com vocês esse momento. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui. Gente, vou me arrumando aqui. Vou deixar uma musiquinha aí bem tranquila pra vocês curtirem o vídeo também. E é isso, eu vou mostrando também pra vocês os produtinhos que eu vou estar usando. Basicamente, eu vou usar tudo que tem aqui na minha necessária. Eu preciso trocar alguns produtos que tem aqui também. Enfim, espero muito que vocês gostem. E é isso, eu vou usar tudo que tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E é isso, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que ficou, como que ficou minha roupa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo também se você gosta ou não desse tipo de vídeo. Não se esqueça de avaliar aqui o vídeo se você gostou do Arrume-se Comigo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos assim, deixa o seu comentário aqui embaixo pra mim, deixa o seu like aqui embaixo também, que é muito importante pra mim e pra divulgação aqui do vídeo também do canal. E é isso, vou virar a câmera pra vocês verem como que ficou meu lookinho. E é isso. Gente, olhem só, olhem só. Gente, olhem só como ficou. Coloquei uma blusinha, coralzinha e uma sainha. É uma saia jeans em tons de azul. Deixa eu ir pra esse espelho aqui que eu acho que fica melhor. Ficou assim. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.